Fala galera, beleza? Seja bem vindo para mais um vídeo Há quanto tempo eu não venho aqui no Botacara para passar informação útil de verdade para vocês Só zoeira Mas é isso aí, antes tarde do que mais tarde Estamos aqui para gravar mais um videozinho com conteúdo E o conteúdo você já viu na capa aí O vídeo qual que é, espero que possa estar te ajudando aí Vou mostrar na prática agora para vocês aqui como é que eu faço, como é que eu ajusto E mostrar ela trabalhando também para poder você confirmar que a parada dá certo Independente do bico ser para pintura ou não né Sei que vai aparecer um bocado de gente falando aqui que é economia porca Mas aí eu não estou falando para você fazer economia Estou falando para você que é uma solução Caso você precise tatuar e não tenha uma biqueira para traço na hora disponível Se você ainda não é inscrito, já te peço que se inscreva aqui no canal Isso aí vai estar fortalecendo demais aí meu corre aqui no Youtube, demorou? Deixa o like já para fortalecer nesse vídeo aqui Se quiser deixar um comentário, uma sugestão, o que você achou do vídeo Deixa lá embaixo também E aquela coisa né Não é porque eu estou ensinando aqui que dá para usar uma biqueira de pintura com agulha de traço Que você vai ficar comprando biqueira de pintura para usar agulha de traço Beleza? Porque não é a parada ideal Mas sim, pode ser uma salvação para você aí Caso você precise, você não tenha a biqueira de traço disponível né Então é isso aí, vamos embora para o vídeo Só está vindo Eita moleque doido Prontinho galera, vamos lá Estou com a biqueira aqui já A agulha Vou mostrar para vocês na íntegra né Como é que eu faço Você pode estar utilizando a biqueira assim de pintura Tanto aberta como essa Como aquela que tem o plásticozinho na frente aqui fechado Que dá certo também Demorou? Não importa a numeração que vai ser a biqueira Ela vai dar certo para fazer da mesma forma Aqui é a numeração magno de 11 Eu vou estar utilizando uma agulha De 9RL E agora vocês vão ver como é que funciona Direitinho aqui Como é que eu faço para montar ela no bico No grip E colocar na máquina né E vou mostrar na pele também Trabalhando para vocês verem Que não tem problema nenhum Porque ela trabalha super de boa Pronto galera, vamos lá né Vou abrir aqui o plásticozinho Sem boba mesmo Só para poder demonstrar para vocês aqui Viu? Pelo amor de Deus Também está licenado aqui Que é só para demonstração Colocou aqui ó Eu deixo virado um pouquinho De lado Não sei se vocês estão vendo Apesar que essa posição aqui Não vai influenciar O que vai influenciar realmente É na hora de colocar na máquina Mas aí eu vou mostrar para vocês Eu deixo assim um pouquinho Nessa posição Porque eu gosto de trabalhar sempre Com esses parafusos alinhados para frente Da máquina Daí quando eu estou trabalhando Aperto o parafuso Aí vamos para a máquina agora Na máquina Na hora de colocar É que vai ser o segredo A gente na máquina A gente trabalha com ele assim É isso? Com ele reto Na hora de usar essa daqui Agulha de traço Em vez de deixar reto Eu vou deixar como se ela fosse Na posição de uma agulha Universal para traço Quem aí já usou Biqueiro universal Está ligado que ela fica Com essa quinazinha assim E a agulha vai encaixar Justamente aqui É exatamente isso Que eu faço aqui Para poder utilizar dessa forma A agulha Eu sempre gosto galera De dar uma envergadinha Bem leve na agulha Aqui assim Bem leve mesmo Só para poder ela casar Bem no fundo da piqueira Vamos lá Vou colocar aqui Para poder vocês verem Olha só Está vendo que ela ficou No cantinho aqui Está vendo que ela está No cantinho Na quina É justamente isso Que eu preciso dela Que ela fique aqui No cantinho Do jeito que ela está Vou ligar para vocês verem Está vendo que ela está Batendo certinho Lá no cantinho Ela não oscila Ela não sai do lugar A liga aqui em cima Está normal Ela funciona Com o pé de blu Vou mostrar para vocês Na prática agora Pronto galera Vocês vão perdoando O estado da pele Foi pele utilizada por alunos Mas eu vou reutilizar ela Que eu estou sem pele nova Aqui Olha Olha só Biqueira no cantinho Já pegou a pinta E agora Passar o traço Para vocês verem O sentido que eu faço Sempre é esse aqui Puxando para mim Só para comer vocês Olha só o traço Eu estou usando A tinta aqui Ela está bem diluída Sabe Essa tinta que eu estou usando Está bem diluída Olha só o que vocês verem Vou mostrar para vocês Que não existe limitação De movimento Como vocês estão vendo Ela traça de boa Estou usando a tinta bem ralinha Por isso que o traço Não está ficando bem predinho Mas olha Esse pontilismo Ficou feio agora também Olha Trabalha super de boa O rastelado Apesar que a batida Da minha bobina Está bem forte Para rastelar Eu particularmente Eu gosto de diminuir A rodação No caso aqui A batida Para poder fazer o rastelado Sem nem estar dando Para vocês me ouvirem Direito Por conta do barulho Da máquina Mas é isso Vocês estão vendo Que não tem mistério O traço vai sair bom Da mesma forma Deixa eu ver Se eu escrevo alguma coisa Aqui Vocês estão vendo Galera Dá para fazer Escrita Dá para fazer O que quiser Que ela não treme Repito Mais uma vez O traço está um pouquinho falho Porque eu estou usando A tinta diluída Que eu uso para fazer sumir Beleza Então é isso aí O intuito era esse Era mostrar para vocês Que realmente é possível Traçar Com a biqueira de pintura Usando uma agulha de traço Não tem mistério A biqueira A biqueira no pontinho Na cantinha aqui Na quina A biqueira fica na quina Aqui E não tem segredo Usou puxando Ela vai vir de boa De boa Se você curtiu o vídeo Se vai te ajudar De alguma forma A informação repassada Já te peço Que deixe aquele like Para fortalecer Se não for inscrito Mais uma vez Se inscreva Meu querido Minha querida Que isso aí Vai me ajudar bastante Demorou E é nóis Até a próxima E é isso aí E é isso aí